Já posso chamar Bruna Mello, meu caro diretor? Bruna Mello que está ao vivo em Arapongas e tem mais detalhes pra gente do encaminhamento da vereadora de Saubaldia pra delegacia é pra uma investigação de falsificação de documentos. Bruna, bora com você. Exatamente, Parra. Nós estamos falando desde o começo do programa de hoje que essa investigação está acontecendo porque hoje foi cumprido o mandado de busca e apreensão na casa da vereadora. Nós estamos tentando entender toda a situação também ouvir o outro lado mas agora nós vamos atualizar este caso com o delegado responsável por essa investigação doutor Bruno Centoni ele que está coordenando e fez o cumprimento do mandado de busca e apreensão lembrando então que está sendo investigado falsificação de documentos. Doutor, obrigada por nos atender aqui ao vivo pro Balanço Geral. Foi sendo investigado então o crime de falsificação de documentação o que o senhor pode falar desses crimes investigados? Boa tarde. Hoje nós demos cumprimento a dois mandados de busca e apreensão um na residência da vereadora e outro na unidade básica de saúde que ela trabalha e nós estamos investigando aí uma denúncia sobre uma suspeita de falsificação de documento então o procedimento ele ainda está em investigação. E na casa da vereadora o que foi encontrado, o que foi apreendido? Na casa da vereadora foram apreendidos alguns documentos assim como na UBS, que vão auxiliar aí na elucidação do fato investigado e além disso foram apreendidas duas espingardas e uma arma do marido dela, que ele é a CAQ então de alguma arma ele tinha a regulamentação da outra, tanto a arma quanto as munições elas estavam de forma irregular bem como seu acondicionamento e ambos foram trazidos aqui conduzidos até a subdivisão de Arapongas para os procedimentos de polícia judiciária. Certo. E a vereadora, ela deve ser ouvida ainda essa semana ou que o senhor pode nos adiantar aí o que ela deve prestar de depoimento? Sim, a vereadora vai ser ouvida nos próximos dias ainda o depoimento dela vai ser agendado porque ela solicitou a presença do advogado então tudo isso vai ser feito devidamente com o advogado dela nos próximos dias já e o marido dela, ele foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e de munição e se comprometeu ao pagamento da fiança. A investigação então continua, já estava em andamento agora continua. Perfeito, as investigações continuam para a gente tentar elucidar aí toda essa situação envolvendo a vereadora do município de Saabaldi. Só um momentinho, que o nosso apresentador Gustavo Parra tem uma pergunta para fazer para o senhor pode falar, Parra. Bruna, eu queria saber o seguinte se ela usaria realmente esses carimbos aí para fazer falsificação de documentos de atestados médicos ou de receituário se os médicos que constam nos carimbos se eles também serão ouvidos pela polícia se o delegado pretende ouvir esses médicos também na investigação. Ok. Doutor, nosso apresentador está perguntando se também serão ouvidos médicos ali da UBS se vai ter essa oitiva também das pessoas que trabalham com a vereadora porque tem aí a suspeita de médicos terem os nomes falsificados também. O senhor pode falar sobre esse assunto? Olha, o que eu posso adiantar é que outras pessoas serão ouvidas da própria UBS que trabalham e que trabalharam com a vereadora para a gente tentar dar andamento nas investigações. É isso, Parra. Podemos aqui liberar o doutor. Ele que nos atendeu aqui gentilmente num minutinho que ele teve de descanso aqui, de parada. E agora a gente tem mais informações passadas para vocês como prometido sobre essa investigação da vereadora de Sabaldi. A vereadora mais votada nas últimas eleições. As investigações, então, em andamento. Deve ser ouvida ainda na próxima semana, Parra. Obrigado, Bruno. Agradeço também o doutor Bruno Centoni que gentilmente atendeu a nossa equipe. Eu acabei de receber aqui em mãos pelo nosso produtor Danilo Marconi um posicionamento da Prefeitura de Sabaldi. Eles dizem o seguinte, a Prefeitura de Sabaldi, através da Procuradoria Jurídica, informa que está em contato com a 22ª Subdivisão Policial, onde a Bruna Mello está em frente, lá em Arapongas, para a ciência dos fatos envolvendo o cumprimento de mandado de busca e apreensão junto à Unidade Básica de Saúde, ocorrido hoje pela manhã. Maiores informações poderão ser solicitadas à Procuradoria Jurídica, que irá orientar o gestor sobre a necessidade de abertura de sindicância para apuração dos fatos e, posterior, providências cabíveis em virtude de se tratar de procedimentos sigilosos. Assina aqui a procuradora do município de Sabaldi, a doutora Laís Berti Resquete, resumindo para você o que diz essa nota. O município de Sabaldi, então, vai solicitar as informações, vai acompanhar a investigação junto com a Polícia Civil para decidir qual vai ser o encaminhamento. Se arquiva o processo por falta de provas, se vai adiante para abrir uma sindicância, é um procedimento administrativo. Nós procuramos também a defesa da vereadora Alessandra e do seu esposo, estamos tentando contato. Assim que a gente estabelecer, ligamos, inclusive, no gabinete, na Câmara de Vereadores, enfim, o espaço está completamente aberto, até porque a polícia começa a investigar isso. Assim que a gente tiver um posicionamento, a gente vai voltar aqui ao nosso balão geral. Obrigado ao produtor Danilo Marconi, que prontamente foi atrás da Prefeitura de Sabaldi. Meio de 31.